Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Elane Moraes e hoje eu trago um vídeo de um passeio, um passeio na roça de um seguidor é um amigo muito especial, muito querido e ele também tem um canal e eu convido vocês para estar vindo junto comigo para este passeio na roça um lugar maravilhoso, muito lindo mesmo, lá tem uma floricultura de flores e estarei filmando para mostrar para vocês, acredito que lá tem todo tipo de plantas se não tiver, tem quase todas, tem vários lugares muito bonitos lá para filmar e eu vou ver se eu consigo filmar lá o máximo para vocês e se o vídeo ficar muito grande, eu vou estar fazendo lá em duas partes, parte 1 e parte 2 e hoje eu quero dizer que hoje eu estou gravando no domingo e hoje é 19 de setembro não sei o dia que vai oar esse vídeo, mas eu estou gravando no domingo então dia lindo, já está o solzinho aqui aparecendo, já são 7 horas da manhã e já te peço aí, fique comigo até o final do vídeo eu te passei maravilhoso, se você está também conhecendo este seguidor e também se não for inscrito no cantinho dele será hoje uma oportunidade para você estar conhecendo e fazendo parte deste cantinho maravilhoso te peço, não esqueça, deixe aí seu like, se você ainda não deixou deixe seu like e fique até o final para você estar comentando sobre o conteúdo que você está assistindo, compartilhando meu vídeo com seus amigos, com as redes sociais desde já, ficarei muito grata por isso e se não for inscrito, ative o sininho das notificações para que você não me perder nenhum trabalho e fique comigo e vamos, já estou aqui no carro preparando para pegar a estrada estamos quase chegando na roça do nosso amigo olha que linda essas paisagens na estrada muitos pés de cacau, pés de banana já estamos chegando olha que linda essa estrada essas paisagens espaço todo verdinho pessoal, aqui está o amigo, o seguidor, o qual eu tinha falado no começo do vídeo o amigo, o irmão em Cristo a Urino Leones, a qual também tem um canal ele vai estar apresentando para vocês olá meus irmãos e amigos, é um prazer estar aqui com o meu lado, nossa irmã Elane Moraes, juntamente com seu esposo, pastor José Vitorino Moraes para mim é um prazer você estar aqui conosco, pode ficar à vontade pede para o pessoal ir no seu canal é, eu tenho um canal aí também, é a Urino Leones se os amigos querem dar uma visitadinha lá, estamos aí mesmo amém amém aqui pessoal, já vou estar apresentando aqui as plantas para vocês que aqui tem um lugar muito lindo na floricultura já vou iniciando daqui para vocês o irmão vai estar falando o nome aqui de algumas plantas para vocês que não conhecem olha só, cada uma planta mais linda do que outra essas daí são as rosas do deserto aqui é a rosa mais famosa é a rosa do deserto, olha que linda é, com esse inverno foi muito rigoroso aqui elas sofreram um pouco, mas agora está recuperando novamente né as rosas do deserto muito linda mesmo essas daqui são as mudas né irmão aqui são as suculentas né as suculentas da minha esposa posso entrar aqui né, para estar filmando? pode entrar olha só pessoal, que linda as suculentas tanto como eles plantam, como também eles vendem as mudas tem de várias espécies é, tem de várias espécies aqui é um lugar que é enorme muito lindo mesmo cada um mais lindo que o outro porque aqui tem todo tipo de planta aqui são as mudas aqui são as mudas aqui são as mudas muitos cacos aqui mais rosa do deserto aqui olha só que linda é essa aqui olha essa daí é a Zalpolo vocês podem comentar aí nos comentários o que vocês estão achando qual o seu tipo de planta preferido se vocês conhecem essa rosa do deserto chegando mais para cá chegando mais para cá olha só esse daqui gente, me encantei olha só esse aqui pessoal já viu falar? rabo de gato é o caco, rabo de gato caco, rabo de gato olha só essas mudinhas de caco muito cuidado aqui com as plantas eles fazem tudo com muito amor isso é lindo demais porque tem um amor cuidado com as plantas olha só olha só olha só que lindo esses daqui bem de pertinho para você estar vendo olha muitas plantas mesmo essa roça aqui nossa, é um paraíso lugar muito lindo mesmo você que quer descansar sair do estresse do dia a dia sair da cidade quer uma calmaria um lugar para relaxar para descansar até mesmo para orar aqui tem até um monte para orar olha só esse aqui aqui uma horta pequena horta olha os pés de cana olha só essa paisagem olha só olha o cacto parafuso olha que lindo e esse aqui o rabo de macaco olha só olha só eu acho lindo aqui isso aqui olha tem aqui os pés de couve aqui nos pneus plantados olha só que lindo gente vocês precisam conhecer esse lugar que é um encanto aqui você só entrar aqui nessa roça você já vê uma verdadeira paz e eles sempre recebem a gente com muito carinho são irmãos em cristo olha só olha que lindo esses aqui olha só plantado no pneu você que cuida de planta também tem sua plantação tem sua horta admire esse aqui olha e não esquece de dar o seu like olha esse pés de pimenta vai então o euphorbia lacta cristata mandei o irmão falar que eu não aceitei falar esse nome é tão difícil acho que deu para os pessoal entender aí fala de novo irmão esse aqui é o que? é o euphorbia lacta cristata vocês entenderam aí né muito obrigado olha esse aqui crista de galo tá ouvindo falar nesse nome? já conhece essa planta? se não vão estar conhecendo agora planta é o nome crista de galo o sol agora já está batendo bem forte aqui aí agora quando está o sol muito forte fica um pouco difícil de filmar mas eu creio que já deu para vocês estar vindo direitinho olha essa paisagem gente olha só vai admirando vai dando seu like vai comentando sobre esse conteúdo eita mas esse lugar é uma benção se eu pudesse todos os domingos eu estaria aqui nesse lugar são oito e quarenta da manhã e o sol já está começando a ficar quente mas muito lindo mesmo olha esse céu azulzinho aqui as galinhas, os galos, os patos eu vou estar filmando aqui para vocês a frente da casa para vocês verem a coisa mais linda que é com essas flores o sol está bem forte já olha só ali é a garagem tem uma área ali na frente e aqui na frente da casa é coberta com todas essas flores essas plantas ali tem dois pavão aqui que eu já estou com medo isso é uma pessoa medrosa de bicho é eu um pavão ali olha só estou dando bem devagarzinho que eu estou com medo ele vem atrás de mim aqui é a área da casa em todo lugar aqui você vê uma planta e cada um mais linda que a outra muito linda mesmo viu olha só essas plantinhas olha essas rosas que linda esse daqui aqui está o cachorro dormindo olha só o cachorro dormindo olha só essas plantas olha só o galo e aqui como vocês podem ver assim é rodeado de muitas plantas lugar de paz estamos aqui na hora do almoço o almoço forte aqui ó temos aqui ó peixe aqui temos aqui uma farofinha de cenoura e o melhor aqui ó galinha caipira temos o feijão mais uma farofinha de feijão tropeiro aqui um arroz nada melhor do que uma comidinha feita no fogão a lenha tudo de bom aqui temos uma carne aqui assando negócio que está forte hoje viu aqui o lucas foi o primeiro a almoçar hoje dá um alô pessoal aí lucas só o fim de pessoas o pessoal querer filha aqui tem aqui o edson filho do irmão arino esse aqui é o churrasqueiro churrasqueiro forte churrasqueiro forte esse aqui ó agora são exatamente meio dia quero dizer que já almoçamos já comemos aquela sobremesa agora estou aqui dando uma descansada para mais tarde curtir mais um pouco aqui deste lugar tomamos água de coco um ar fresco aqui contato com a natureza coisa maravilhosa não tem uma outra coisa melhor que você está em contato com a natureza e se você estiver gostando deste vídeo e não deu seu like ainda já aproveita para dar aquele like e continue aí comigo só benção só vitória para a glória de Deus aqui é o pavão está bonito se abre todinho como é lindo o pavão como é lindo o pavão caiu o pavão com as asas abertas pavão pavão Amém. É bonito demais. É lindo. É o outro. Então, pessoal, passando aqui para finalizar, mais um vídeo, mais um trabalho. Quero dizer que acabamos de chegar em casa e, graças a Deus, fomos em paz e voltamos em paz. Então, só agradecer a Deus por mais um passeio saudável, maravilhoso, o qual Deus nos proporcionou. Sair de casa um pouco, né? Às vezes é muito bom, né? Fomos lá, fomos muito bem recepcionados. Pessoas maravilhosas, amigos nossos, irmãos em Cristo, nos recebem muito bem. E foi muito bom estar passeando e mostrando para vocês um pouco da beleza que tem esta rocha. Então, que Deus abençoa. Se não deixou o seu like, vai agora no final do vídeo. Compartilha o meu vídeo. Eu desde já fico muito grata se você compartilhar o meu vídeo com seus amigos, com as redes sociais. Comentar o que vocês acharam desse passeio, desse lugar maravilhoso. E, se não é inscrito, inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações. Um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigada por assistir aqui e ficar comigo até o final desse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!